Essa é a história de uma pessoa abandonada Que veio aqui em busca de carinho e de amor Que tá sendo... E DINORADA Esse é o meliante Que que esse meliante tá fazendo? Ele fica largando a família Pra jogar joguinhos de tiro Joguinhos de tiro Que deixa as pessoas violentas Cala essa boca menina Tá vendo o que eu tô falando? Ah! Passou! Me desconcentrou, errei 400 tiros aqui O cara ficou falando que não é uma macaca velha ou eu morri? Mãe Vamos jogar videojame, Mãe Você não vai ficar imitando outro vídeo, não Eu vou porque eu gostei muito do vídeo dele A gente pode jogar de dois Não Você tá tirando um print, menino Mãe A gente tem um panda